A CIDADE NO BRASIL 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 E eu até fiquei pensando, sabe? Eu vou mostrar aí, por exemplo, na tela Quantas pessoas comentaram no meu último vídeo Pra eu falar sobre ele Foram realmente muitas Talvez metade dos comentários lá, cara E eu fiquei pensando O que que essas pessoas Os meus inscritos Querem que eu faça? Será que eles querem que eu pegue, assim E dê a notícia? Porque eu não quero vir aqui no meu canal E falar uma coisa triste Pra deixar os meus inscritos tristes, sabe? Porque mesmo sabendo que isso seja um fato Infelizmente aconteceu Cara, vai sair em algum portal de notícias As pessoas vão acabar sabendo Não precisa ser por mim, sabe? Eu pensei que talvez Eu poderia fazer um vídeo longo Contando a história completa dele, assim, sabe? Em estilo documentário De um jeito bem legal E talvez eu ainda faça isso E eternizar a história do Tecnoblade Aqui no canal, mano As coisas que ele fez Os feitos e conquistas Eu acho que isso realmente é especial Fazer algo realmente do coração Entretanto, vocês sabem Que não é todo mundo que pensa assim, né, cara? Na gringa, simplesmente Tem milhões e milhões de canais, assim Que decidiram farmar view Com o nome do Tecnoblade E eu não tô brincando É realmente ridículo Esse canal aqui, por exemplo Se chama Dream SMP Oficial E ele é verificado, cara E primeiro que esse canal aí Não é do Dream Não é do Dream SMP Não é oficial É uma mentira E nesse período Desde o falecimento do Tec Eles já postaram 25 vídeos Sobre o Tecnoblade E esse aí É só um dos canais Que tá fazendo isso, cara De 500 mil views mensais Eles foram pra praticamente 30 milhões em um mês Ganhou mais de 100 mil inscritos Assim, brincando E, cara Agora, a questão é tipo Isso é errado? Qual que é a moralidade Sobre tudo isso? Tipo É um canal pessoal? É canal de jornalismo? Eu não queria muito falar Sobre brasileiros E também a comunidade de comentário Sabe? Em relação a isso Mas teve muitos canais Aqui na comunidade de comentário Que fizeram vídeo E que também foram Fortemente criticados Seja por monetizar Ou até mesmo Fazer vídeo raso Em relação à morte De alguém Só pra ganhar visualização Coisa que a gente sabe Que não é de hoje E é bem interessante A gente tentar pensar E definir Criar uma linha Assim E tipo Até onde alguém Tá sendo mercenário Explicitamente Ou tá fazendo uma homenagem Eu vou falar O meu exemplo Pra vocês Cara O meu jeito de homenagear O tech Ou qualquer youtuber Que teria falecido Que eu gosto Seria fazendo um vídeo Muito bem feito Sabe? Um vídeo gigantesco Mais trabalhado possível Porque na verdade É isso que eu tenho gostado De fazer Tem vários vídeos Cara Que eu vou postar Que tem mais em uma hora E se eu fizesse um vídeo De 3 a 5 minutos Cara Na minha opinião Não faz sentido Em 3 minutos Eu não consigo nem Não tem o que falar Em 3 minutos Eu não conseguiria Eternizar a história dele Ou fazer uma homenagem Do meu jeito Com o meu vídeo Sendo menor do que o vídeo Do pai do tech Falando sobre o que aconteceu Entretanto Eu não sei E se uma pessoa Faz um vídeo De 3 a 5 minutos Sobre isso Mano Cada pessoa Tem o seu jeito De expressar As suas vontades As vezes Pode ser que sim Ela consegue muito bem Impressionar Cara Falar o que tá sentido Nesse período Ou pode ser Que uma pessoa Fez um vídeo curto Assim fácil Porque ela tá querendo Dinheiro Visualização Cara Ela quer apostar rápido Pra aproveitar o CEO Do tema Pra ter visualização E tudo mais Tá ligado? E tipo Vocês podem ter certeza Mano Que eu já fiz algum tema Em alta Assim Mesmo não sendo Absurdamente moral Quando eu tava começando Meu canal Porque quando a gente Tá começando Mano A gente tem que fazer Coisa em alta Contas ainda E precisa que o canal Dê certo Infelizmente A gente acaba fazendo Vídeo merda Mano Pra ter visualização Pra ver se Quem sabe Alguém assiste Tá ligado? A comunidade de comentário Cara Pelo menos antigamente Hoje não é tanto Era só tema em alta Era só tema do Twitter Só desgraça acontecendo Seja bom Seja coisa ruim Hoje em dia Não é tanto assim Mas sim Ainda acontece E a parte da monetização Eu acho que a gente consegue Pensar um pouquinho sobre isso Por exemplo A minha opinião É que todo mundo Tem que se monetizar Cara Todos os vídeos Independentes Do tema Independente Do quão pesado For Se você tá falando Sobre um falecimento Ou não Mas Não é pra pegar Esse dinheiro E enfiar na própria bunda Mas pra usar Esse dinheiro Pra um bem Porque cara Se tu já tá se aproveitando Cara Na maldade E não fazendo uma homenagem Pega o dinheiro Que tu ganhou Cara E pelo menos Faz uma doação É muito mais lógico Tu ativar a monetização Do vídeo E doar Cara Nem que seja 100 reais Cara 150 reais Pra uma instituição Porque esse dinheiro Pode valer muito Faz muito mais sentido Do que tu postar Um vídeo desmonetizado Mano Um vídeo de merda Que não vai ajudar Ninguém Tá ligado Mas também Eu acho que é pior A pessoa que ativa A monetização E fica com dinheiro Pra ela Mano A consciência É tua Tá ligado A minha consciência Nunca vai pesar Por conta Por conta De views E dinheiro É claro Que tem pessoas Por exemplo Também Que precisam De dinheiro E daí Elas usam O youtube Cara Pra farmar E sei lá Mano Tem um sustento Tem muitos lados É muito difícil De ver tudo E também Imagina que alguém Ou eu Cara Faça um vídeo De uma hora Sobre o tecnoblade Isso aí Seria uma homenagem Verdadeira Tá ligado E eu vejo Que sim É muito possível Cara Talvez tenha Que monetizar Até porque Esse é o trabalho Da pessoa A pessoa Tá fazendo O trabalho dela Se uma pessoa Faz um vídeo Só de 15 minutos Sobre o tecnoblade Cara Não é questão De tempo Mas é questão De amor E realmente Fazer o certo Sabe Até porque A gente gasta Bastante dinheiro Fazendo vídeo Se o vídeo Tem uma hora A gente tem que pagar Editor Também Quem sabe Pra ser mais completo Roteirista Também maker E sim Vai um salário mínimo Num vídeo É válido Monetizar Quando é assim Mas se tu fizer Um vídeo De 3, 4 minutos Cara Sem sacrifício nenhum Que tu posta No outro dia Bom Eu não sei A minha consciência Eu não consigo mais Fazer isso Sabe A consciência É realmente De quem faz Teve o caso Do Rekfu Por exemplo Que ele infelizmente Faleceu também Deve fazer mais ou menos Um ano e meio Assim E o Z Aquele cara Que eu acho Que vocês devem Conhecer Né cara Ele fez um vídeo Falando o óbvio E botou Tipo Um anúncio por minuto Um anúncio por segundo Assim E não Não era uma homenagem Era basicamente Um vídeo padrão dele Onde certamente Ele queria dinheiro E com o tempo Isso aí se provou Realidade A gente conheceu Quem era o Z De verdade Mas é claro Podia acontecer O contrário também Aquele podia ser O jeito do Z Sobre o Rekfu O cara o Digo Também fez na época Mas de forma Realmente homenagem Sabe De forma respeitosa Infelizmente A gente realmente Não consegue ler A mente de alguém Se ela tá fazendo Na bondade Ou na maldade Mas eu acho Que é fato Um vídeo de poucos minutos Os caras falam Sobre a morte de alguém Ou é um canal de notícia Que tá ali pra passar Coisa ruim Sei lá Cara Notícia Coisa que eu não sou E não quero ser Ou simplesmente Não é uma homenagem É uma afirmação mesmo E essa é a minha opinião Eu acredito que realmente As pessoas têm que ser criticadas Pra que elas melhorem Crítica é sempre válida Se for construtiva Sempre tem que criticar mesmo Sabe E caso a pessoa não mude Mano No final Sério Ela vai ficar sozinha Quem é que vai querer Acompanhar um youtuber Que tipo Não faz com amor Que não cria um conteúdo bom E que só quer visualização Eu não quero ser enganado Pelo menos Eu como youtuber Cara Eu sei que eu não quero ser enganado Porque eu vejo quem engana Quando a gente tem uma visão Assim de youtuber Só de entrar em um canal A gente já sabe O que esse youtuber tá fazendo Mas às vezes Cara O espectador não sabe E eu não quero ver um vídeo De um minuto Cara Que não vai mudar nada na minha vida Significa que também Eu não faria jamais Um vídeo de 3 minutos Sobre o Tecnoblade Gente O que eu digo pra vocês Cara É que valorizem Os youtubers Que vocês assistem Tenham certeza Da índole desses youtubers E eu não tô falando isso De tipo Nossa O Tosh Tem a melhor índole do mundo E sei lá o que Mas não É aquela coisa gente Nós somos a média Das pessoas que estão Ao nosso redor Das pessoas que a gente escuta Então eu acho Que a gente tem que selecionar Bem o que entra Nos nossos ouvidos Tá ligado Se algum youtuber Tá me ouvindo Cara Valoriza os teus inscritos Mano Não engana ninguém Cara Não engana eles Porque se tu enganar Quem é a pessoa Que quer ser enganado Sinceramente Eu não quero mano E quando um canal Começa a me fazer mal Quando algo Começa a me fazer mal Eu me desinscrevo Eu saio Eu tô aqui no youtube Cara pra trabalhar E pra me sentir bem E quando eu não me sinto mano Tem uma opção ali Bem bonitinha Que é não recomendar mais Esse canal Eu faço isso e vou embora Eu quero que vocês saibam gente Que quando vocês comentam Algo aqui pra mim Sobre o Tecnoblade Por exemplo Tipo Falando que ele faleceu Sabe Eu não quero ser assim Eu quero realmente valorizar Vocês que me assistem Fazer um conteúdo Que realmente vocês vão ter orgulho Se vocês quiserem cara Sim Eu vou fazer um vídeo Sobre o Tecnoblade E sim Vai ser longo Muito bem feito Maravilhoso Porque eu acho que Quando se trata de homenagem Quando se trata de fazer algo direito Tem que ser assim A vida dele foi assim Ele criou conteúdo absurdo E não vou ser eu Que vai vir aqui no Brasil Cara mostrar um vídeozinho De dois minutos E pronto Essa é a vida dele pessoal Morreu Não Vamos fazer o jeito certo tá O YouTube foi feito pra ser muito melhor Do que a televisão Então por favor cara Sejamos melhor do que só Notícia e coisa vazia Olha só gente Um dia depois O Tecnoblade faleceu Eu gravei um vídeo pra um canal novo lá E esse canal novo se chama Microfone Aberto Lá literalmente vai ser meu canal Assim sem roteiro sabe E o objetivo desse canal novo Não é ter visualização Também não é ter hype Tanto que eu tô falando Só no final do vídeo aqui Tá ligado É o lugar onde basicamente Quem assiste os meus vídeos Até o final Cara eu quero que esteja lá Porque é onde eu vou ligar meu microfone E só falar assim Sendo eu mesmo sabe Eu falei algumas coisas Sobre o Tecnoblade Mas o foco não foi esse Foi várias coisas assim E sempre vai ser assim Eu não quero que tu se inscreva Nesse canal novo Caso tu realmente não queira acompanhar Porque lá eu quero criar um grupo Assim talvez pequeno mano Mas de pessoas Amigos humanos Que a gente possa Conversar E ser pessoa mesmo Mano tá ligado Se tu quer fazer parte disso Mano enfim Clica na tela final E seja bem vindo Ouve todo o primeiro episódio E é isso Eu espero que vocês tenham entendido A mensagem desse vídeo aqui E até o próximo Tchau Tchau